Fala galera, tranquilos? Sejam muito bem-vindos ao Professor Também Joga, sou Nando Stuck. Estou aqui com mais um vídeo para você que está assistindo essa deliciosidade. Então muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado por você parar um pouco da sua vida, separar um pouquinho do seu tempo para assistir esse conteúdo que tanto amem fazer. E hoje é um vídeo de unboxing dos livros da Dark Side Books. Esse unboxing, cara, na verdade já era para eu ter gravado há muito tempo e eu acabei não gravando porque não deu... Sei lá, acabou passando a loucura e agora eu decidi fazer esse unboxing. E também até para falar com vocês a respeito dos podcasts. Eu que gravo podcast, o link está aí na descrição do Anchor, do Spotify e tal. Eu já gravava podcast há um tempo, eu tenho mais de 30 episódios gravados. Aí eu parei um pouquinho de gravar porque não dava mais tempo, tá ligado? Tipo, faltou tempo para gravar. E aí o que aconteceu, rapaziada? Eu decidi junto com a galera que me assiste em fazer podcasts ao vivo. Então agora no domingo, às 16h30, eu iniciarei esta campanha de podcasts ao vivo. Vai ser muito massa. Não perca a especial serial killer esse domingo. Vamos falar sobre Richard Ramirez, o famoso Night Stalker. Cara, vai ser animal. Vai ser muito da hora. E para poder fazer esses podcasts, nada melhor do que livros de terror. Então eu agradeço muito e imensamente a Dark Side Books pelo envio de livros aqui para o meu espaço, aqui para o meu canal. Eu que já fiz unboxing de outros livros. E agora eu vou falar de três livros muito legais. Eu que já postei isso no Instagram e tal, mas no YouTube eu não tinha postado. Eu vou falar de três livros que acabaram de chegar... Acabaram não. Chegaram um tempo para mim. Que é o Goodfellas, que é o Holmes, que inclusive já tem um podcast dele. Eu já gravei um podcast do Holmes. E o Psicopata Americano Deliciosamente. Esse livro aqui que ainda não li, estou ansiosíssimo para ler ele. Tá. Esses três livros chegaram para mim através de uma parceria que a Dark Side tem com o canal. Eles que gostaram dos outros vídeos. Falou, ó, caveirinha passando aqui e tal. E enviou para mim. E além de ter enviado esses livros, enviaram também outras cópias para poder, né, sortear. Eu já sorteei um livro e ainda tem mais dois livros para poder sortear para os meus seguidores aí. Então, é bem provável que esses livros eu faça o sorteio nos podcasts ao vivo para aqueles que doarem, ajudarem o canal e assim por diante. Bom, rapaziada. Então, sem perca de tempo, sem aqui falar muito. Vamos falar primeiramente do Holmes, cara. H.H. Holmes. Maligno. Que livro fantástico, cara. Que livro bonito, capa dura, né, Dark Side sempre mostrando essa qualidade absoluta dela. Eu não vou chegar tanto perto que senão o foco vai perder. Deixa eu chegar perto aqui que aí eu mudo o foco. Não, não, eu não vou fazer isso porque aí vai desfocar o meu rosto. Mas o livro é fantástico. Ele é muito bem construído, muito bem feito, né. Fala a história aí dos primeiros psicopatas norte-americanos. Ele que era uma pessoa muito inteligente, uma pessoa realmente bem apessoada, vamos dizer assim, né. Ele que já tinha passado pela medicina, imitou várias coisas, inclusive que era médico. E, tipo, ele começou, inclusive ele começou a desenvolver um local, um hotel, um hotel dos horrores, né. Onde ele tinha os quartos e embaixo dos quartos tinha alçapões, onde ele fazia experimento com as pessoas. Então ele era um serial killer, foi considerado um dos primeiros seriais killers da história. Eu li o livro, é fantástico, cara. Esse livro realmente é muito bom. Ele coloca aqui, ó. Tão eletrizante quanto o silêncio dos inocentes e tão sanguinolento quanto o romance de Stephen King, você vai perder o sono e não vai conseguir prestar atenção em mais nada. Até terminar o livro. Cara, é sério, o livro é fenomenal, cara. Eu recomendo demais essa leitura. O livro, ele tá ainda como lançamento no site da Darkside. O link tá na descrição. Meu, não perca tempo. Vale muito a pena você ver um pouco mais da história, né. Um pouco mais do quanto as pessoas podem ser maldosas, né. E se você quiser ouvir um podcast maneiro da história desse livro, tá na descrição também o link do meu podcast. Cara, obrigatório esse livro pra quem gosta de terror, serial killer. Esse aqui é o Goodfellas, cara. O Goodfellas, ele é um livro muito interessante, que é o que inspirou, né, o filme Os Bomos Companheiros. Esse já é um livro que fala mais sobre a questão da máfia, né. Inclusive, o filme que é do Martin Scorsese, né. Então, o Martin Scorsese, ele até coloca aqui, ó. Quando peguei esse livro nas mãos, percebi que estava diante de um clássico moderno do True Crime, né. Ele coloca aqui, ó. Inspiração para o clássico filme de Martin Scorsese, Os Bomos Companheiros. Essa obra é essencial para os interessados na máfia dos Estados Unidos. Com o impacto e a força da história real, aqui estão bases da ficção sobre mafiosos, suas famílias, seus impactantes narrativas. A partir das entrevistas com diversos personagens envolvidos com esse submundo, Nicolas Piledi costura uma história oral do país do ponto de vista dos fora da lei. Esse livro aqui, ele é mais um livro que fala sobre assassinatos também, mas envolvendo mais a questão da máfia. Também já li o livro, gostei bastante, né, do que o livro me proporcionou. Ele é um livro realmente muito bem construído. Ele é curto, tá, pessoal. Ele tem aí no máximo, deixa eu ver quantas páginas, 260 páginas, né. É um livro bem curtinho e é muito gostoso da leitura dele. É uma leitura bem rápida e muito prazerosa. Indico demais esse livro. Cara, se o Marcos Scorsese falou que o livro é bom, então quem sou eu para falar que não é, né. E aqui, esse que ainda não li, mano, nossa, eu estou muito ansioso para ler ele, que é o Psicopata Americano. Tem o filme, né, Psicopata Americano. Ele vem com essa tarjinha aqui, ó. Vou tirar ela, tá. Ele vem com essa tarjinha aqui, ó, Psicopata Americano, né, que é um best-seller aí da Darkside. Olha a capa desse livro, velho. Olha que maravilhoso isso. Darkside em dourado embaixo, coração, as veias, a anatomia aqui atrás, velho. É fantástico. Esse livro é lindo. As páginas são em vermelho. Cara, que livro maravilhoso. Esse é a Pam Pam, Pamela, minha seguidora e amiga pessoal, já levou para casa este livraço da Darkside. Esses dias ela postou até no Twitter, né, mostrando lá o livro. Cara, o livro é sensacional. Assim, parece, né, porque eu não li mais todo mundo pela crítica. Eu já vi o filme, então não tenho nem o que falar. Mas eu estou muito ansioso para poder ler este livro. E, cara, eu fico tão orgulhoso dessas maravilhas de ter chego na minha casa e ter chego pelo meu trabalho, saca? Dos caras terem visto o meu vídeo, gostado do canal, gostado do formato do que eu faço e enviado para mim esses livros, cara. Eu fico muito feliz. Junto com os livros vieram essa coisinha rica aqui, ó, que é as fitinhas do Senna de Crime, serial killer, né? Uma fitinha muito massa, tá? E também vieram esses mimos aqui, né? Os marcadores de página, tudo, né? Muito louco. Veio também esse posterzinho do Holmes, que é o procurado, né? Como se fosse aquela... Uma paginazinha de procurado, assim, porque ele foi realmente procurado por muita gente, né? Ele que foi aí um assassino em série. Então, tá aqui, ó lá, ó, colocando aí o quanto que iam pagar, se levassem ele vivo ou morto e tal. Muito louco, muito da hora. Rapaz, eu fico muito feliz com isso tudo. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham curtido, né, o vídeo, esse unboxing dos livros. Eu que sempre fico muito feliz de poder mostrar pra vocês aí o quanto que livros são importantes na vida das pessoas. Eu sempre falo aí pros meus alunos, né? O quanto que é importante ter, né? A leitura em dia, o quanto que isso valoriza a mente, faz com que a sua mente tenha aí outros planos e outras formas de... Outros caminhos, né, de aprendizado. A leitura que sempre vai enriquecer a mente humana. Diferente do filme, de um seriado, a leitura, ela extravasa a forma de imaginação, né? Às vezes a forma com a qual eu interpretei aquela página, você pode ter outra interpretação. Eu acho isso muito legal. E é isso, cara. Espero que vocês tenham curtido. Domingo estamos ao vivo aí com o podcast. Lembrando que lá no ao vivo, aqueles que realmente doarem mais durante o podcast, que ajudarem mais o canal, vão entrar num sorteio especial pra levar pra casa este livro aqui, ó. O Homes, cara. Vou estar sorteando ao vivasso esse livro aqui durante os podcasts. E eu acho que você vai querer levar pra casa esta maravilha. Então você vai ajudar o canal e ao mesmo tempo podendo estar levando pra casa um livro da Dark Side. Um forte abraço, tudo de bom pra vocês. Valeu, valeu. Tchau.